Olá pessoal, BT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês. Dando uma sequência aí em vídeos, falando de corrente de baias e outros detalhes e afins, vamos falar do gradiente A1, corrente de baias e outros detalhes. Bom, detalhe, observação, também vários sites, fóruns e tal, ah, qual é a classe que o A1 trabalha, qual é a corrente de baias dos transistores do A1 e por aí afora. Daí a gente vê bastante coisa, bastante variedade. Então aqui a gente vai, mais uma vez, mostrar uma questão de análise do circuito e enxergar as informações no esquema. Então pessoal, para começar, vou ver qual é a caneta que escreve, vou tentar sair. O A1, ele trabalha em AB mais B. Por que desse jeito aqui? Bom, pessoal, eu fiz um desenho aqui só de um ramo, o ramo positivo da saída do A1, porque devido ao espaço aqui, a gente percebe que se fosse dobrar esse desenho, ou seja, botando o ramo negativo e dobrando o ramo do VI limiter, bah, ia ficar uma confusão isso aqui. Então, já, quem estiver olhando o vídeo, imagine que tem um ramo desses aqui, só que claro, com transistores PNP, por isso é que os pontinhos nos ramos de interligação, ou seja, o ramo negativo, ou seja, que amplifica o sinal negativo, e o VI limiter também, eu botei só a metade dele, ou seja, a metade que trabalha com o ramo positivo. Isso aqui também dobra, claro, com polaridades invertidas, quando necessário, né, no ramo negativo. Bom, feitas essas observações, então tá aqui, ó, o A1 trabalha com AB mais B. E aí, assim, bah, Walter, mas como é que se sabe que é AB mais B? Uma, quando a gente olha o esquema e analisa ele, tá, eu tô com o esquema do A1 aqui, inclusive eu tô com uma placa aqui do, uma das placas do A1 Transformer, tá. Quando a gente analisa o circuito, tá, vê o esquema e percebe as informações, a gente vai ver que essa informação tá aqui, tá aqui no esquema, e é o que a gente vai falar agora, tá, volta. Pessoal, eu recuei aqui o meu desenho, que é o que faz o ajuste de bias do A1, tá. Na verdade, o ideal é que ele ficasse aqui, mas é aquela questão, né, a gente se adequa ali às necessidades. Então ele tá aqui, aqui esse transistor é o meu amplificador de tensão, e daqui pra cá ele entra no triplo darnton, né, ou seja, emissor na base, emissor na base. Então eu tenho um triplo darnton aqui, que é justamente pra dar bastante ganho e fazer a saída despachar, tá. Aqui nós temos um capacitor entre base e coletor, desse primeiro driver, vamos dizer assim, do meu triplo darnton. Isso aqui evita que ele oscile, tá. Aqui, tá, digamos assim, no segundo driver, é usado o mesmo transistor, 2SD665, que os três drivers lá da saída. Pessoal, já falei, mas o par do A1 é o 2SD665 e o 2SA645. Bom, por que desse arranjo aqui? Pessoal, vamos começar, em primeiro lugar, essas informações são valiosíssimas, esses níveis de tensões DC que tá aqui no esquema, que aparece no esquema, tá. Por quê? Porque, pessoal, já de cara o fabricante já tá me dizendo quanto é que eu tenho que ter aqui. Então, se eu for fazendo medidas pontuais aqui e eu pegar valores diferentes, tá, até porque, bah, essa cópia que eu tenho aqui não tem observações. Mas, normalmente, o fabricante, ele especifica, ah, as tensões com nível tanto de entrada, com tolerância de tanto, tá. Mas, pessoal, também usando a questão do bom senso, análise, proporção, enfim, lei de Ohm, quando a gente vai medindo e analisando, a gente também já vai tirando uma ideia. Mas, aqui, a gradiente já mastigou. Bah, isso é show de bola. Por quê? Porque, olha aqui, ó, na base do meu transistor que controla o bias, a gradiente me disse que eu tenho que ter menos 1V. Aí, lá, no coletor do amplificador de tensão, que tá largando o sinal na base do meu primeiro driver, do triple Dayton, ele me disse que eu tenho que ter mais 1.6. Consequentemente, tá, se o meu VBE aqui morre 0.6, o que eu tenho que ter aqui no emissor? 1V. Então, eu tenho 1V na base do segundo driver aqui, do triple Dayton. Se eu tenho 1V aqui, o que acontece? Ah, vai faltar espazinho. meu VBE, as minhas canetas estão tudo de greve. Meu, ó, melhorou. Meu VBE também morre 0.6, né? Se eu tenho 1 aqui morrendo 0.6, me sobra o quê? 0.5. Então, tá aqui as dicas. E aí, pessoal, um detalhe importante, nos emissores, tá, dos transistores, que estão lá na saída, que são os caras que vão despachar quando o bicho pegar, ou seja, quando eu começar a dar potência, o que que a gradiente ressalta aqui? Assim, ó, ela aponta aqui para o emissor, nos três, e me coloca 0V. O que que vai acontecer? Pessoal, se eu tenho 1V aqui, derruba 0.6 e tenho 0.5 aqui, se eu tenho 0.5 na base desse cara, vai derrubar 0.6, vai faltar gente para fazer ele conduzir, então eles estão cortados, e quem confirma isso é a própria gradiente me largando ali, 0V. Tá? Então, eu consigo mapear aqui, ó, ah, quanto é que eu tenho que ter aqui no meu ajuste de bias menos 1? Quanto é que eu tenho aqui um 0.6? Então, no momento em que eu vou ajustar a corrente de bias do A1, se eu monitorar esses pontos aqui, eu vou ajustando aqui, na verdade, a gradiente bota um resistor fixo, eu botei como X aqui, tá? Mas poderia botar um trim pote, tá? Talvez ela, no definitivo, na linha de produção, ela não quis botar um trim pote, talvez para evitar problemas de mau contato, alguns problemas inerentes aos trim potes, mas enfim, tá? Mas, de qualquer maneira, pode-se colocar um trim pote aqui, vai ajustando, quando bater isso aqui e bater 0.5 aqui, meu bias está ajustado, fechou. Aí eu vou confirmar se eu tenho 0V aqui, isso supondo que o meu circuito está ok, que não tem nenhum defeito e que os meus transistores são transistores de boa qualidade, de fabricantes idôneos que garantem a spec do transistor. transistores. Por quê? Porque o projeto ele é feito para amarrar em cima das tolerâncias, tá? Lá, esses transistores aqui também tem duas faixas de ganho, tá? É a R e a O. Só não lembro de quanto é quanto agora, cada faixa, mas também tem duas faixas, tá? Então lá quando foi feito o projeto já então batendo lá tendo o mínimo no qual eu já calculei o ganho vai fechar e acabou. Por isso o AB mais B e por isso esse cara aqui é igual a esse aqui. Por quê? Porque esse cara aqui vai trabalhar em AB. Esse cara aqui trabalha em AB. E esses três caras aqui trabalham em B. Esse cara aqui tem 1 aqui, 0,5 aqui. Pessoal, a gente pode fazer uma continha rápida aqui usando a lei de Ohm, tá? Acompanhando o esquema, se eu tenho mais 0,5 volts no emissor desse cara, ele vem pra cá, vem pelo ramo da saída e depois ele vai juntar aonde? No equivalente desse cara aqui, desse driver, que é um 2SA645 no ramo negativo. Quanto é que eu vou ter lá no emissor do 2SA645? Eu vou ter menos 0,5 volts. aqui eu tenho um resistor de 10 ohms. Lá eu também vou ter um resistor de 10 ohms. Se eu somar 0,5 com menos 0,5, porque esse aqui vem pra cá, passa pra cá e chega nesse cara aqui. Se eu somar isso dá 1 volt. Como eu tenho 10 ohms mais 10, 20. pessoal, se eu botar esse 1 volt em cima dos 20 ohms, vai me dar 50 miliamperes, que é a minha corrente de bairros aqui do meu estágio do AB. Tá? Então, nesse ramo aqui vai circular mais ou menos 50 miliamperes. AB. Esse cara aqui tá cortado o B. O que vai acontecer? Tô trabalhando lá com pequeno sinal e tal. Tá aqui. No momento em que eu começar a levantar o sinal, que eu começar a injetar mais corrente, que esse cara aqui conduzir mais, o que vai acontecer? essa tensão tem uma tensão de 0,5 DC aqui, mas aí ele vai começar a injetar mais corrente aqui pelo sinal que ele tá amplificando e vai estartar esses três. Então, na verdade, esses três a gente poderia dizer assim que eles trabalham como boosters, vamos dizer assim. Ou seja, no momento em que eu levantar o sinal que eu quiser mais potência, eles entram na jogada e começam a despachar. Por isso, o AB mais B. Tem duas situações aqui. Interessante. Aí eu já vi em alguns lugares o pessoal também dizendo 20 miliamperes por transistor e papapá. Mas o esquema tá me dizendo, pessoal, que não é isso aí. Tá? Então, é o que eu digo assim, não é nem eu estar dizendo ou eu estar interpretando, entendendo alguma coisa. Não, tá no esquema, a informação tá aqui. Pessoal, esse 0V, mais ou menos 0,05V na saída, ou seja, que é o mais ou menos 50 milivolts, do que que é? É justamente desse cara aqui, ó. Então, lá no projeto da Gradiente, ele admite uma tolerância de mais ou menos 50 milivolts. E essa tensão aqui aparece porque aqui eu tenho um ramo positivo e do outro lado eu tenho um ramo negativo. Então, como as tensões são iguais, óbvio, quando chega na metade, que aqui, teoricamente, eu tenho que ter 0V, né? Medindo em relação ao Terra, me aparece um 0V, né? mas com uma tolerância de 50 milivolts. Aí a Gradiente já coloca o sinalzinho aqui no emissor me largando 0V pra aqui, justamente pra me dizer que esses caras aqui estão cortados. Por isso, a indicação da tensão aqui no emissor e não aqui. Tá? Então, tá aí, pessoal. Tá? Todo o esquema aqui pra ajuste de... de baias de mão. Tá. BCUV7 é aquele trimpote que tem lá, o único trimpote que tem na placa. Cadê? Ah, não, tá. Aqui eu tirei ele. Que é o R... 307, tá? Que é o trimpote que vai aqui, ó. Tá? Tá 100. Aqui eu ajusto e desceu o 7. Tá? Aí lá no transistor de baias tem a polarização dele e tem um resistor lá que até no esquema aqui, ó. Ele não tem identificação que é montado em cima de duas... dois terminalzinhos. Por quê? Porque depois que eu acertar o valor com o trimpote pra fechar essas tensões aqui, eu pego aquele valor que eu li no trimpote e boto um resistor ali em cima, tá? Tem algumas manhas aí, pessoal, que a gente pode fazer pra pegar um valor de resistor e deixar ele cravadinho com o jeito que a gente... do valor que a gente descobriu no trimpote. Ah, digamos lá. Eu peguei o trimpote, varri o trimpote e eu vou ler lá a resistência que deu nele e deu... vou chutar aqui 101 ohm. não tem resistor de 101, tá? Aí o que que eu faço? Tem umas manhãzinhas, mas aí eu explico isso aí num outro momento, tá? Na verdade, tem outras jogadas que aqui, na questão de manutenção, de restauração, a gente pode fazer, tá? Pra melhorar. Até pra facilitar a vida desses ajustes, ok? Mas tá aí, pessoal. Pessoal, em vermelho aqui eu desenho o V-limiter, tá? Mais uma vez dizendo, é só o ramo do lado positivo. Então a gente já nota que é um circuito diferente do H2. Já tem alguns outros componentes e é uma abordagem já um pouco diferente. Já é uma outra situação. bom, pessoal. Eu acho que de momento era isso. Dúvidas? Só postar ali no canal. mas é o que eu digo. Pessoal, muita... A gente tem que ter muita atenção na questão de interpretação do esquema. A gradiente aqui facilitou a vida porque ela largou o mastigado. Bah! Essas informações assim, ó, de pontos, de tensão, bah, isso aí é show de bola. A gente cansa de ver esquema aí que não tem nada. É só o esquema elétrico e vai à luta. Ali dificulta, porque às vezes isso pode gerar algumas dúvidas. Então, quando o fabricante coloca, ele já dá um atalho para nós. A gente já visualiza ali uma situação. Então, o que eu digo? E o A1 aqui está privilegiado, porque, bah, eu tenho várias indicações aqui, de nível DC e de nível AC. Os pontos, né? Então, eu consigo monitorar o meu circuito. Então, e através dessa análise aqui, pelos valores de corrente, tensão, a gente vai vendo como é que trabalha cada estágio e aí vai ver a quantas andam do transistor. E aí, por isso, o... o... DC 300 Crown. Se não me falha a memória, até foi numa entrevista lá, acho que do Nelson Bastos, ele comenta que uma das referências, não sei se foi ele, mas eu li em algum lugar, é barra que é tanta coisa, né, pessoal? Daí começa... Mas em algum momento do passado, eu li em algum lugar, enfim, que uma das referências na questão do desenvolvimento do A1 foi o DC 300 Crown. Foi um patrimônio tombado na época. Inclusive, tem uma história dele, tá? Na questão do... de como é que apareceu o DC 300 Crown. Mas ele também trabalha em AB mais B, também uma resposta de DC até não sei quantos kHz, enfim, ele realmente foi uma referência na época. E aí tá aí, pessoal, uma sacada legal. Por quê? Porque como esses caras aqui, ó, estão cortados, o que vai acontecer? Quando eu despachar a potência em cima do A1, ele já sai trabalhando mais frio. porque aqueles caras ali estão cortados. Então, na hora que der a lenha em cima dele, ele tem um lastre. Tá? Só que, claro, né, pessoal, tudo tem uma contrapartida. O que é contrapartida aqui no projeto é o custo. Porque daí eu vou botar um cara desses aqui, igual a esses, que é um transistor caro. E aí, pessoal, a gente tem que analisar que não é só um. São dois em cada placa, porque eu tenho um 2SA645 do outro lado. E aí, o A1 é um amplificador estéreo, então são quatro transistores desses a mais. Se a gente somar o valor de cada transistor, multiplicar por quatro, e aí multiplicar por quantos A1 foram fabricados, quanto isso dá, digamos, se eu usasse uma outra topologia e botasse um driver ali de média potência, menor. Tá? Então, é a contrapartida. Mas, nesse estilo aí, é uma situação que eu achei bem interessante, bem bacana. Tá? Tá aí. Outra coisa que eu me pergunto, assim, será que lá na... Quando a Polivox fez o PM5000, quando a Gradiente fez o A1, né, que fizeram com toda aquela robustez, é um estanque de guerra, né, pessoal? Alça, padrão, 19 polegadas, para parafusar no painel e tal, será que os fabricantes ali já não estavam imaginando o nicho da sonorização profissional, porque até então naquela época, menos pelo que eu vejo aí dos anúncios em revistas, enfim, tanto de eletrônica quanto de áudio, reportagens, na época não tinha muita opção disso, E muito menos ainda nesse nível de potência. Então, será que a Polivox e a Gradiente na época, será que já não desenvolveram algumas situações nesses amplificadores para... visando aí, pá, mas de repente o pessoal vai... E como terminou acontecendo, né? Ou seja, pá, o mercado brasileiro na época era desabastecido nesse sentido, e aí veio esses caras e, pum, foram lá para os PAs da época. Mas é o que eu digo, o que eu indago é que será que a Gradiente, a Polivox, quando resolveram projetar esses amplificadores, será que já eles não pensaram nisso? Já, ó, de repente vamos fazer com isso e isso para... De repente ali o mercado compra como comprou, né? Enfim, tá? Isso é só uma... Só para, digamos assim, atiçar aí um assunto, ok? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não esquecendo, CVV, Ajuda a Vida, 188, ligação gratuita, sete dias por semana, 24 horas por dia. Se possível, seja um voluntário, nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente, dê uma chance para um amiguinho de rua, tá? Pessoal, toda vida merece respeito e consideração, tá? Ative o sininho para receber as novidades, dê o seu like, se possível, prestigio o canal com a sua inscrição. Mais uma vez, pessoal, agradeço a todas as participações, as dicas, os comentários, tá? as palavras ali, as críticas, as palavras de incentivo, enfim, tá? Tudo faz parte, tudo faz evoluir, ok? E, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.